Para provar o verdadeiro sabor dos refrigerantes, decidimos fazer um teste cego. Sou perfeito para fazer esse teste, porque bebo refrigerante desde criança. Eu não sabia que refrigerante tem tanto açúcar. Nunca me tratei direito. E a diabetes tipo 2 foi me deixando cego. Refrigerante tem muito açúcar e pouco imposto. Acesse o site tributosaudável.org.br e assine a petição.